As exportações de vinhos da Beira Interior cresceram quase 20% no ano passado, comparativamente a 2009, tendo sido vendidas mais de 500 mil garrafas em 2010, segundo dados da Comissão Vitivinícola. Os principais países de destino são os Estados Unidos, Angola, Brasil, China e Canadá, enquanto na União Europeia o destaque vai para os mercados francês, britânico, alemão e luxemburguês. No total, a região exporta vinhos para mais de 25 países. Em relação ao número de garrafas de vinhos DOC vendidas durante 2010, registrou-se um crescimento de 41,6% quando comparado com o ano transato. A Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior conta atualmente com 5 adegas cooperativas e cerca de 30 produtores engarrafadores. Segundo o Ministério da Agricultura, as exportações de vinho registaram no ano passado o maior valor de sempre, na ordem dos 600 milhões de euros.